E é galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje, Rio Piancó, concheia direto para o açude Estevão Marinho em Coremas PD Bom dia galera, olha aí galera, nosso rico amanhecer hoje, dia 12 de maus de 2022 Olha aí ó, a paixa que tinha ontem aqui ó, já está indo-se embora, Deus é maravilhoso menino, olha aí ó E a chuva parou agora viu, ainda está churrando Olha a bagaceira de águas aqui, ó A gente tem águas ali, ó Ó A gente tem um vídeo aqui, ó E a gente tem um vídeo aqui, ó Tá, tá, tá e só lá Oh meu Deus, acabou com minha casa É lá de Valdécio Oh minha Nossa Senhora O que é que eu faço? Foi isso aí galera Quem gostou aí desse vídeo Dá aquele like, compartilha, inscreve no canal Fique com Deus e até um próximo vídeo Tchau, tchau